Vários asteroides devem passar pela Terra neste ano, e um deles tem dado o que falar. Descoberto no ano passado, ele pode atingir o planeta no próximo dia 16, é o que afirma um cientista russo. Quem não está cansado de ver e ouvir que a Terra será extinta quando um desses grandões atingi-la? Desde que o cinema catástrofe existe, que se cogita essa hipótese. Conte comigo, Armagedon, Impacto Profundo, São tantos os filmes que a gente perde a conta. Mas vem cá, o que você faria se um asteroide fosse mesmo cair na Terra? Eu tentaria salvar minha família, meu cachorro e meu namorado. E eu aproveitaria meu último momento. E é procurar um abrigo nuclear. Ah, e é bom lembrar que a humanidade sobreviveu nesses filmes. Na vida real, as coisas são um pouquinho mais complicadas. Volta e meia, levamos alguns sustos. Em fevereiro de 2013, moradores da pequena cidade russa Tchoyaminsk morreram de medo com a explosão de um asteroide de aproximadamente 20 metros de diâmetro. Por conta do calor ao entrar na nossa atmosfera, o asteroide explodiu antes de atingir o solo, liberando energia de quase 30 bombas atômicas. Em setembro e outubro deste ano, outros dois asteroides vão passar praticamente colados no nosso planeta. Um décimo da distância entre a Terra e a Lua. O tamanho dos dois varia entre 11 e 19 metros de diâmetro. Mas calma, não há motivos para a gente se preocupar. Para um meteoro causar estragos na Terra, ele precisa ter pelo menos 30 metros de comprimento. E segundo os astrônomos, para um fenômeno desse acontecer, vai demorar muito tempo. A gente fala tudo em probabilidades e a gente estima elas, é muito baixo, muito improvável que isso aconteça. E se algo acontecer nos próximos séculos, nós esperamos que nós vamos ter a tecnologia necessária para salvar o planeta. Mas é muito raro, podem ficar tranquilos que é muito raro isso aí. E convenhamos, essa coisa de asteroide atingir a Terra é muito melhor numa tela de cinema, não é? Eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá.